A meta de likes é 60 mil, e então deixa o seu like se não tem tranco aí dentro Inscreva-se no meu canal, cada pouco agora é eu, oxi Siga-me no Instagram, hey, hey, my gold Brechó da Crede, compre 10 peças e leva um sabonete Armaria, que demora pra comprar uma caçola, não aguento mais esperar Oxi, eu vou levar Sai da frente, se não fura o teu bucho, hey ladrão, devolva Deixa eu ver essa, 2 reais tá caro, essa aqui tá feia, essa tá fedendo E essa aqui tá com sangue de menstruação, eu não vou comprar Mas mãe, todo dia eu arrumo a casa e a senhora nunca compra o que eu quero Isso custa 25 centavos Eu já falei que não Armaria como a senhora é ruim, não? Minha filha não fique com raiva não, na volta eu compro Na volta eu compro, toda mãe diz isso, é mais fácil Jesus votar primeiro Que coisa feia é essa? Coisa feia é tu Eu sou é maravilhoso, eu sou é um gato Parece um gambá Gambá? Sim Eita que desaforo, olhe pra mim minha filha, sou fino, sou rico e ainda tenho olho azul, joiabro espanhol, sou da Bahia Pai, e o que feito de chulé é esse? Hã? Chulé? Eu não tenho chulé não, até porque eu uso havaiana Ih, não contei pra ninguém não, mas o chinelo torou e eu botei prego Eu acho que esse fedor que todo mundo tá dizendo deve ser a diarreia que tá bem no meu Hum 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 Cu Vamos brincar no bosque, quando seu lobo não Putarado, tu tá filmando a minha calcinha Mas quem foi que disse que eu tava filmando o tu? Eu não tava não Quem tava filmando era o Josenildo O Josenildo? Eu mesmo, uau, 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 eita miau Só podia ser esse gato feio Hum, é o que? Diga de novo O Josenildo não é feio não, ele é bonito Os ióculos Os ióculos